Bem-vindos ao tratamento e cirurgia espiritual com a equipe de doutor Freitas, para realizar curas do corpo, a limpeza da alma, curas espirituais, fortalecimento do ser. Vamos dar início ao nosso tratamento, a nossa sessão de tratamento e cirurgia espiritual, ouvindo agora algumas músicas. Bem-vindos à sessão de tratamento e cirurgia espiritual com a equipe de doutor Freitas. Venha curar o seu corpo e a sua alma, doenças e enfermidades emocionais e físicas. Aproveite e convide a sua família para participar toda semana do nosso tratamento espiritual. Escolha um lugar sereno e tranquilo para fazer esse tratamento, para que possa receber a atenção devida da espiritualidade. Aproveite e tenha sempre uma Bíblia ou livro sagrado ao seu lado durante o tratamento, de acordo com a sua fé religiosa. Traga um copo de água para ser fluidificada durante o tratamento. Coloque o nome da sua família, o seu nome, de todos que precisam de cura emocional e espiritual. Aguardamos você em nossa sessão de tratamento e de cirurgia espiritual com a equipe médica de doutor Freitas. Senhor, eu clamo, escuta minha oração, rogo o teu amparo, tua cura e compaixão. Envie teus médicos para o meu tratamento, cura meu corpo, alivia o meu tormento. Retira meus tumores, cicatriza as feridas, alivia as dores, traz paz para a minha vida. Mas não apenas o corpo, Senhor, eu te peço, cura minha alma onde eu mais me desfaço. Cura meu corpo, cura minha alma. Peço com fé, recebo tua calma. Aceito tua cura, Senhor, com devoção. Em tuas mãos, encontro a salvação. Trata minha alma, cura minhas emoções. Corrige meus erros, purifica minhas ações. Senhor, restaura minha mente e coração. Que eu siga tua luz em plena redenção. Peço que tire as angústias que me perturbam. Que cure as feridas da alma que tanto lutam. Envie a teu amor, tua misericórdia me guia. Que em teu nome eu encontre harmonia. Cura meu corpo, cura minha alma. Peço com fé, recebo tua calma. Aceito tua cura, Senhor, com devoção. Em tuas mãos, encontro a salvação. Peço que tire as angústias que me perturbam. Que cure as feridas da alma que tanto lutam. Envie a teu amor, tua misericórdia me guia. Que em teu nome eu encontre harmonia. Cura meu corpo, cura minha alma. Peço com fé, recebo tua calma. Aceito tua cura, Senhor, com devoção. Em tuas mãos, encontro a salvação. Em tuas mãos, encontro a salvação. Em tuas mãos, encontro a salvação. Porta meu corpo, cura minha alma. Peço com fé, recebo tua calma. Aceito tua cura, Senhor, com devoção. Em tuas mãos, encontro a salvação. Recebo tua cura, Senhor, com gratidão. Na tua luz, encontro a salvação. Cura meu corpo, cura minha alma. Em ti, Senhor, minha vida se acalma. Em tuas mãos, ac anthropology. Em tuas mãos, olá! Posicional capabilities em tuas mãos. Igual eishou-me, com rais legal. Quando na tua luz... Em tuas mãos, os meus mãos assumiram... Agora vamos iniciar a sessão fazendo a oração inicial para elevar o nosso pensamento, equilibrar nossa alma e entrar na sintonia divina. Acompanhe conosco agora a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesse momento, pedimos a Deus Nosso Pai, presença do nosso anjo da guarda e dos espíritos amigos, os médicos da equipe espiritual de doutor Fritz, os missionários de luz, para auxiliar neste passe espiritual inicial, para fazermos a limpeza da nossa alma. Amado Pai Celestial, rogo-te, Senhor Deus, que me envie neste momento teus emissários de luz, para aplicar-me as bênçãos divinas. O nosso passe vai ter início agora. Agora, pedimos a todos que visualize a equipe de médicos espirituais em torno do seu corpo físico e espiritual, aplicando vibrações e raios brilhantes, magnéticos, de luzes coloridas e fortalecedoras. Você está deitado numa cama do hospital espiritual, imaginariamente, seja onde você estiver, na sua casa, na sua cama, numa poltrona, de olhos fechados, sinta-se, perceba-se, imagine-se deitado numa cama do hospital, espiritual, Bezerra de Menezes, em torno de si, os mentores espirituais, com suas mãos impostadas, emanando luzes de limpeza e de cura espiritual. No alto, você pode ver a imagem de Jesus Cristo rodeado de seus anjos. Os mentores espirituais aqui emanam amor, bênçãos, fortalecimento espiritual e emocional. As luzes multicoloridas chegam até você, de maneira generosa. Pedimos à equipe médica espiritual que realize, através destes raios de luzes, a limpeza espiritual de sua alma, limpando o seu espírito das manchas escuras deixadas pelas mágoas, pelas raivas, pelas tensões nervosas, pelos sentimentos de culpa, pelas tristezas, pelas frustrações do cotidiano, pelas aflições da vida, pelas preocupações e ansiedade. Que estes raios de luzes limpe todos esses sentimentos, essas tensões, esses pensamentos deprimentes. Retirem do seu ser. Que esses pensamentos deixem o seu ser espiritual. Sejam levadas como folhas secas, pelas árvores, pelo vento, para nunca mais voltarem. Que essas tristezas, esses sentimentos negativos, esses pensamentos evaporem. Que o seu coração possa ser higienizado. No lugar destas tristezas, destas mágoas, seja colocado o amor, a bondade, a serenidade. Que de seus pensamentos sejam retirados os pensamentos deprimentes e deixados no lugar os sentimentos de coragem, de confiança, de autoconfiança. De serenidade, de serenidade, de força interior, de esperança, de fé. Desapegue-se das tristezas. Liberte-se de suas mágoas e raivas. Supere os rancores e as culpas. Liberte seu pensamento de ideias infelizes. Liberte-se do egoísmo, das invejas, dos vícios carnais. Estes raios de luzes maravilhosos estão limpando a sua alma, o seu coração e a sua mente. Que estes raios maravilhosos de cura de enfermidades emocionais e espirituais penetrem no seu corpo físico também. Através de todos os poros do seu ser, através do seu pensamento mental, neste momento, trazendo alívio e bem-estar. Agradeça a Deus, nosso Pai, por enviar as bênçãos de cura, o tratamento fortalecedor da alma. Agradeça também a espiritualidade amiga, por serem os instrumentos destas bênçãos divinas. Neste momento, o passe de limpeza está chegando ao final. Agradeça a Deus e a Jesus Cristo. Façamos agora, juntos, uma oração de cura. A cura vem de Deus. Senhor, em teu infinito amor e misericórdia, te louvo. Por cada bênção derramada, por cada cura, eu te agradeço. Na jornada terrena, em cada passo, em cada prova, tua graça se manifesta, tua bondade me renova. Reconheço, ó Pai, que toda cura vem do Senhor. Nas vias tortuosas, na luz que traz amor. Após o sofrimento, na dor mais profunda, és tu quem nos cura, em ti a fé se funda. Mesmo após as cirurgias, nos processos da terra, a verdadeira cura vem de ti, que nunca erra. Quando tudo parece fruto do acaso e da sorte, tua mão nos guia, até mesmo diante da morte. Quando a fé nos milagres parece vacilar, é tua presença que vem nos reanimar. Tua cura se revela em meio a tristezas e choros. Em tua misericórdia, encontramos muitos tesouros. Mesmo após uma dor imensa, uma queda, um revés, tua cura nos alcança, tua força nos refaz. Em cada decepção, cada momento de desespero, és tu, Deus, nosso refúgio, nosso porto seguro. Esta oração é testemunho da tua fidelidade constante, que mesmo nos abismos, teu amor é bastante. Nunca nos abandona, nem te esqueces de nós. Em cada momento difícil, ouvimos a tua voz. Pois toda cura, Senhor, as bênçãos e graças recebidas, vem de ti, ponte de vida em nossas vidas. Em cada milagre, em cada gesto de amor, és tu quem está por trás, ó grande autor. Que esta prece reafirme nossa fé em tua providência, e que na busca pela cura, encontramos tua essência. Que saibamos que, mesmo na maior adversidade, tua cura vem trazendo paz e trazendo liberdade. Senhor, que nunca duvidemos de tua presença em nossas vidas. Que em cada desafio, tua força seja sentida. Que possamos sempre lembrar que, em cada etapa, em cada dor, a cura vem de Deus, em seu infinito amor. Assim, Deus amado, com coração grato e cheio de esperança, confiemos em tua cura, em tua eterna bonança. Que a consciência de que és o médico supremo a nos guiar, e que, na jornada da vida, tua luz sempre virá nos irradiar. E assim, nesse momento, pedimos a Deus, nosso Pai, nesta sessão de tratamento e espiritualidade, do tratamento e cirurgia espiritual, Senhor, os irmãos e irmãs aqui presentes, necessitam do teu amparo. Senhor, permita que os médicos aqui presentes, da equipe do nosso querido, amado doutor Fritz, os médicos espirituais, os enfermeiros, os nossos anjos da guarda, os iluminados, os missionários de luz que aqui vieram nos atender, nos amparar, permite, Senhor, que possam realizar a cirurgia espiritual. Quantos irmãos aqui presentes, Senhor, necessitam da cura do corpo. Muitos têm tumores e miomas, feridas, doenças nos órgãos principais, nos órgãos vitais, doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças de pele, doenças nos órgãos em geral, na vista. Muitos aqui têm feridas, muitos, Senhor, estão em tratamento de câncer, problemas de coluna, dores lombares, enfermidades pelo corpo, precisando de tua mão, que venha acalentar nosso ser, que venha regenerar nossas feridas, que venha retirar os miomas, retirar células enfermas, retirar cânceres, retirar tumores. Faz a cirurgia, Senhor, no nosso corpo, complementando as cirurgias da terra. Confiamos em ti, Senhor. Cura nosso corpo para que possamos prosseguir a jornada da nossa vida. Senhor, ajuda-nos, alivia nossas dores e sofrimentos, fortalece o nosso ser. Senhor, fortalece o nosso sistema imunológico, dai-nos ânimo na mente, força física faz nascer em nós a força para recuperar-nos das doenças do corpo. Traz ânimo, traz força, traz a força interior para nos curar. Com tua mão, como Jesus Cristo curou tantos, Jesus que curou enfermos, aleijados, cegos, todo tipo de doença. Nós cremos em ti, Pai. O Senhor pode e o Senhor vai nos curar em nome do Cristo, em nome da tua bondade e da tua força. Estamos aqui aos teus pés. Juntos em corrente de oração, Senhor, pedimos juntos nesse momento a cura do nosso corpo. Reconhecemos as nossas imperfeições, reconhecemos que precisamos da nossa reforma íntima, a automudança que possa nos elevar passo a passo rumo à nossa evolução, aprendendo as lições. Mas cremos, Senhor, que com a fé milagrosa, com a tua mão que cura, com o nosso interesse no nosso auto-melhoramento, o nosso compromisso da reforma íntima, o Senhor irá nos curar. Pedimos também, amado Pai, a cura emocional. Senhor, ajuda-nos a superar a tristeza profunda, a depressão. Ajuda-nos, Senhor, a superar a ansiedade e as preocupações. Ajuda-nos, Senhor, a superar outros desequilíbrios emocionais, síndrome do pânico. Fortalece a nossa maneira de lidar com o próximo, com os familiares, Senhor, para que possamos vencer as dificuldades familiares, superar problemas na família, no casamento. Dá-nos ânimo e motivação, discernimento e inteligência, Senhor, para vencer as dificuldades financeiras e materiais, que possamos prosperar. Abre nossos caminhos, Senhor. Mostre-nos o caminho seguro, o caminho certo. Abre em nós a fé, a esperança e a alegria de viver. o Senhor, o Senhor, ao nosso lado, nada nos deterá, nada nos impedirá de prosperar, de ser feliz, de construir um caminho evolutivo e feliz na jornada da nossa vida. por isso, Senhor, neste momento, pedimos do fundo do nosso coração que permite a cura, o fortalecimento, a bênção divina. Estando, Senhor, ao nosso lado, nada poderá nos deter. Estando, Senhor, ao nosso lado, a nossa vitória, a nossa prosperidade, a nossa saúde se fará presente. Muito obrigado, Pai amado. E agora, dedicamos a Ti, Senhor, mais uma oração. Trazemos oração para falar com Deus. Ó Pai Celestial, louvo-te com gratidão e amor por cada bênção derramada e pelas curas, Senhor, na jornada desta vida. Tua mão tem sido meu guia. Agradeço por cada passo, por cada dia. Rogo, Senhor, que ouça as minhas preces nesta hora para aliviar minhas dores enquanto o tempo aflora. Ajuda-me a perseverar com paciência e esperança, aguardando o tempo certo da cura que do céu me alcance. Ouve, Deus amado, meus lamentos e meu choro que clamam por cura no silêncio do meu pranto. Cura, Senhor, as doenças do meu corpo e da minha alma. Restaura a minha saúde traz-me a calma. Fortalece minhas emoções, ó Deus de amor. Dá-me equilíbrio e harmonia. Remove a minha dor. Eu vivo em paz com todos e com a natureza, refletindo Tua bondade e Tua beleza. Desejo ser Teu servo fiel em todos os momentos. Receber Tua luz das trevas, alento nos tormentos. Dá-me coragem nas horas de medo e força para lutar, disposição para empreender e nunca me cansar. Dá tristeza, Senhor, permite que eu encontre alegrias, desesperança, infunde esperança que nos guia. Na doença, fortalece minha fé para que eu possa enfrentar causas impossíveis que só Tu podes mudar. Envia Teus anjos, Teus missionários para me guiar. Em desafios e dúvidas, ajuda-me a caminhar. Que eles sejam luz em meus caminhos, voz que consola e em cada decisão a sabedoria que revela. Peço, Senhor, enche meu coração de amor e de bondade. Capacita-me para perdoar. Remove qualquer vaidaia. Que eu possa liberar mágoas e cultivar o perdão e viver segundo Tua palavra em cada ação. Neste diálogo contigo, Pai, renova minha esperança que em cada prece eu sinta Tua presença. Que esta oração fortaleça o laço entre nós e que a minha vida seja reflexo de Tua luz. assim seja. Muito bem, queridas irmãs. Deixem os seus pedidos para Jesus Cristo aqui no nosso chat para que todos sejam levados e colocados nas mãos generosas de Jesus e de nosso Pai Celestial. Tenha fé. Confie em Deus. Todas as nossas dores, todas as tribulações, todos os desafios, as dificuldades, elas vêm como provas para nos fortalecer, para nos ensinar lições, para nos fazer erguer rumo à nossa evolução. agora, nós pedimos aos irmãos e irmãs que acompanhem esta oração. Oração de esperança e fé. Louvo a Ti, Senhor, pela Tua obra grandiosa, por cada criação divina, Tua mão tão generosa. Rogo-te, desperta em meu coração a esperança e que a fé em minha alma jamais se cansa. Que cada passo meu seja guiado por Tua luz, impulsionado pelo Teu sopro que me conduz. Que a fé divina me dê força interior e em Ti, Senhor, eu encontre o verdadeiro amor. Nas enfermidades que me cercam, peço Tua mão para me dar forças e aliviar toda a aflição. que o equilíbrio me encontre nas horas de dor e que em Ti, Pai, eu encontre sempre vigor. Que a coragem esteja ao meu lado nos desafios e que em cada batalha eu sinta Teus rios. Dê paz e confiança fluindo em meu ser, fortalecendo minha fé para jamais esmorecer. Mesmo nas derrotas que a vida me trouxer, que a esperança em meu coração não deixe de arder. Que eu siga firme com olhos voltados ao céu, sabendo que Tua graça me cobrirá como o véu. Nas aflições, peço serenidade e calma para que a fé resplandeça dentro da minha alma e que em cada dificuldade que surgir no caminho eu sinta Tua mão a guiar-me com carinho. Que a esperança me mantenha sempre a perseverar mesmo quando o horizonte parecer-se apagar. Que a luz da fé brilhe mesmo nas noites escuras e que eu continue confiando em Tuas mãos tão puras. Que eu encontre em Ti o caminho da evolução e que cada passo dado seja em direção à Tua vontade que é sempre perfeita e que a esperança me guie de forma plena e direita. Por fim, rogo-te, Senhor, que jamais falte a fé que em cada dia eu saiba que estás de pé. Que minha esperança nunca se esgote e que minha fé em Ti sempre me suporte. Assim seja mensagem Imara Psicografia Arelima Equipe Bezerra de Menezes Peço a Queridos irmãos e irmãs Nesse momento pedimos a Deus a limpeza da nossa alma a cura das nossas emoções a cura das nossas enfermidades do corpo por isso deixem nos comentários os pedidos de oração os pedidos de cura os pedidos de fortalecimento coloque o nome dos seus familiares peça a união da sua família peça a cura de suas dores de suas enfermidades de sua solidão de sua tristeza peça intimamente a Deus esperança serenidade tolerância para o próximo a força para realizar sua reforma íntima a nossa evolução é o principal caminho que Jesus nos ensinou para que possamos ser merecedores diante de Deus limpeza da alma curas emocionais e cura do corpo é o que pedimos a Deus nosso Pai agora trazemos mais uma oração oração preciso de cura Senhor te agradeço pelas bênçãos e curas que recebi pelas graças alcançadas e por tudo que vivi hoje venho diante de ti reconhecendo minha fragilidade rogando a cura para meu corpo minha mente e minha realidade somos Senhor doentes em nossos comportamentos carregando em nós erros medos e tormentos precisamos de tua cura não só física mas interior para transformar nossas fraquezas em força e amor reconheço que minhas doenças nascem das imperfeições das mágoas guardadas dos erros e das ilusões mas com fé em ti busco a transformação rogando merecer a cura Senhor pela minha evolução ajuda-me a entender que a cura começa no coração ao perdoar ao amar e aceitar minha condição que eu possa superar minhas fraquezas e limitações para receber de ti pai as mais doces bênçãos sou doente emocional com medo a superar doente mental com dúvidas a acalmar mas sei Senhor que em ti está minha redenção a força que preciso para encontrar a salvação ajuda-me a reconhecer cada falha com humildade e comprometer-me com a mudança de verdade que a fé seja meu guia e o merecimento para a minha missão para que eu possa receber tua cura e tua proteção que minha alma em evolução possa crescer tornando-me merecedor do teu santo poder que minhas doenças do corpo e da alma sejam curadas e minhas fraquezas sejam por ti transformadas que eu nunca perca a esperança em tua luz sabendo que cada passo na jornada me conduz ao caminho da cura da paz e do amor pois em ti Senhor encontro meu salvador com fé busco a cura em todas as dimensões sabendo que em ti encontro as minhas soluções grato Senhor por me guiar e me transformar pois em tua cura minha vida vou renovar assim seja mensagem espiritual do Tua Adolfo Fritz psicografia Ari Lima equipe Bezerra de Menezes agora vamos concluir nossa sessão de tratamento e cirurgia espiritual com um passe final passe de cura que Deus possa nos abençoar passe de cura do corpo físico sejam bem-vindos ao nosso passe para a cura de doenças do nosso corpo passe de cura do corpo físico sejam bem-vindos ao nosso passe para a cura de doenças do nosso corpo físico sabendo-se que a cura ocorre de dentro para fora curando-se a alma cura-se também o corpo Realize este passe com devoção e fé sempre que se sentir enfermo quando sentir o corpo enfraquecido ou passar por sofrimento físico Para realizar este passe busque a meditação mental recolha-se a um lugar tranquilo coloque uma bíblia ao lado juntamente com um copo de água que será fluidificada para tomar ao final do passe Inicie o passe respirando lenta e profundamente sentado ou deitado confortavelmente relaxando o corpo e a mente liberte-se por alguns instantes de preocupações e de pensamentos com o objetivo de elevar o pensamento e entrar em sintonia com Deus e com o plano espiritual superior faça a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém peça neste momento a Deus Nosso Pai a presença de seu anjo da guarda e dos espíritos amigos os missionários de luz para auxiliar neste passe espiritual Amado Pai Celestial rogo-te Senhor Deus que me envie neste momento teus emissários de luz para aplicar-me as bênçãos divinas peço Senhor Deus que me permitas receber os raios de cura para enfermidades do meu corpo físico através da aplicação de vibrações e de raios luminosos em todo o meu ser O passe vai ter início agora visualize a equipe de médicos espirituais em torno de seu corpo físico e espiritual aplicando vibrações e raios brilhantes de luzes coloridas e fortalecedoras Estas luzes inicialmente buscam realizar a limpeza e a sepsia da alma de todas as manchas e larvas encravadas no corpo espiritual resultado de sentimentos negativos pedimos que a equipe médica espiritual realize através dos raios a limpeza das mágoas e raivas das tensões nervosas das culpas das tristezas e das frustrações das aflições e das ansiedades que os enviados de Cristo com seus raios de cura e fortalecimento retirem todas as manchas que maculam o seu corpo espiritual deixando-os limpos e higienizados espiritualmente durante todo o processo de higienização permita que todos os sentimentos negativos que ainda estejam em seu coração e em sua mente sejam liberados um a um para nunca mais voltar desapegue-se das tristezas liberte-se das mágoas e raivas supere os rancores e culpas livre seus pensamentos das ideias infelizes e do egoísmo de invejas e de vícios carnais agora após tais limpeza sinta-se leve e feliz por ter se libertado de todas estas energias negativas e agradeça a Deus e aos espíritos amigos por ajudá-lo com esse processo de higienização moral e espiritual inicie agora a fase de fortalecimento recebendo os raios de restauração as luzes bem-fazejas de fortalecimento do seu organismo físico para a cura de suas enfermidades que estes raios maravilhosos de cura de enfermidades penetrem em seu corpo espiritual e físico através de todos os poros de seu corpo e do seu pensamento mental que estes raios realizem a regeneração física de todas as células enfermas de todos os órgãos doentes fortalecendo o seu sistema imunológico e recuperando sua atividade orgânica enferma que estes raios maravilhosos de cura fortaleçam seu organismo recuperem sua saúde aliviem suas dores e animem sua atividade trazendo saúde e bem-estar físicos agora você sente-se bem melhor pois está sentindo seu corpo renovado sentindo bem-estar e fortalecimento físico sentindo-se saudável e revigorado sentindo-se aliviado de dores e de sofrimentos permitam que nas próximas horas nos próximos dias e semanas estes raios e vibrações de luz e de cura continuem agindo em seu organismo físico mental e espiritual completando o processo de cura de seu corpo físico neste momento de alívio e bem-estar agradeça a Deus nosso Pai por enviar as bênçãos de tratamento e cura e agradeça a espiritualidade amiga por serem os instrumentos destas bênçãos o passe está chegando ao final permita-se voltar ao seu estado de consciência sentindo-se leve e renovado sentindo-se feliz e agradecido termine o passe tomando seu copo de água que foi fluidificado durante o passe que será sua medicação espiritual assim seja mensagem doutor Adolfo Freitas equipe Bezerra de Menezes pedimos que compartilhe este vídeo essa mensagem nas suas redes sociais e inscreva-se em nosso canal para fazer parte de nossa comunidade estamos chegando ao final da nossa sessão de tratamento espiritual de cirurgia espiritual com a equipe de doutor Freitas pedimos a todos os irmãos e irmãs que elevem o seu pensamento roguem a Deus com fé com convicção cura vai chegar coloque-se nas mãos de Jesus Cristo coloque o seu pedido no nosso chat e aguarde o tempo certo de Deus pois a cura está chegando agora vamos agradecer a equipe médica aqui presente obrigado doutor Bezerra de Menezes obrigado doutor Freitas obrigado Imara obrigado irmã Sheila obrigado Chico Xavier obrigado André Luiz obrigado a todos os médicos enfermeiros a todos os obreiros de Cristo que vieram nos ajudar obrigado aos anjos da guarda aqui presentes obrigado sobretudo a nosso Senhor Jesus Cristo o médico dos médicos e sobretudo também a Deus nosso Pai fiquem todos com as bênçãos divinas Senhor eu clamamo escuta minha oração rogo teu amparo tua cura e compaixão envia teus médicos para o meu tratamento cura meu corpo alivia o meu tormento alivia o meu tormento retira meus tumores cicatriza as feridas alivia as dores traz paz pra minha vida mas não apenas o corpo Senhor eu te peço cura minha alma onde eu mais me desfaço cura meu corpo cura minha alma peço com fé recebo tua calma aceito tua cura Senhor com devoção em tuas mãos encontro a salvação trato a minha alma cura minhas emoções corrija meus erros purifica minhas ações Senhor restaura minha mente e coração que eu siga tua luz em plena redenção peço que tire as angústias que me perturbam que cure as feridas da alma que tanto lutam envia teu amor tua misericórdia me guia que em teu nome eu encontre harmonia cura meu corpo cura minha alma peço com fé recebo tua calma aceito tua cura Senhor com devoção em tuas mãos encontro a salvação peço que tire as angústias que me perturbam que cure as feridas da alma que tanto lutam envia teu amor tua misericórdia me guia que em teu nome eu encontro eu encontro e harmonia cura meu corpo cura minha alma peço com fé recebo tua calma aceito tua cura Senhor com devoção em tuas mãos em tuas mãos encontro a salvação cura minha alma cura minha alma peço com fé recebo tua calma aceito tua cura Senhor com devoção em tuas mãos em tuas mãos encontro a salvação recebo tua cura Senhor com gratidão na tua luz encontro a redenção cura meu corpo cura minha alma em ti Senhor minha vida se acaba eu encontro ó ち eu encontro see meus wheat eu encontro em tuas atra em tuas minhas Palestine um eu encontro eu encontro minha mãe é Obrigado.